Correr pelas montanhas com o seu amigo Pedro Eu sou um gênio? Quem diria? Cuidar de todos os animais Afinal, não és nada má Estar com o avô Obrigada, avô Espalhar bondade e alegria Estou tão feliz Aidy está de volta com novas aventuras e muitas brincadeiras Aidy, nova temporada, segunda às sexta às 20h30 no Canal Panda Aidy, nova temporada, segunda às sexta às 20h30 no Canal